Música E aí, amizadeira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, estamos aqui para atualizar os dados do Açú de Araras. O Araras tem uma capacidade de 859,53 hectômetros, como que coloca ele como o quarto maior reservatório do estado do Ceará. Em 12 de 6 de 2020, ele estava na 153,11 metros, com 100%. Estava sangrando, Aventureira. Isso em 2020. Em 12 de 6 de 2021, estava na 151,37, com 82,66% da sua capacidade. Hoje, dia 2 de 6 de 2022, está na 152,69, com 96,35% da sua capacidade. Olha aqui a régua de 100%, onde está as águas aqui, por exemplo, do Açú de Araras. Nas últimas 24 horas, ele perdeu 1 centímetro. Perdeu, diminuiu o seu volume, menos 1,02 hectômetros cúbicos. Não está saltando água. O seu volume hoje é de 828,18 hectômetros cúbicos. E os após aqui, 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 20 centímetros. Em 2021, perdeu 27 centímetros. Em 2022, ganhou 23 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 44 centímetros. Em 2021, ele ganhou 25 centímetros. Em 2022, ele perdeu 17 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 4,10 metros. Em 2021, ele perdeu 26 centímetros. Em 2022, ele ganhou 1,81 metros. Em abril de 2020, ele ganhou 96 centímetros. Em 2021 ele ganhou 24 centímetros Em 2022 ele ganhou 1 metro e 63 centímetros Em maio de 2020 ele perdeu 19 centímetros Em 2021 ele ganhou 99 centímetros Em 2022 ele ganhou 3 centímetros Em junho de 2020 ele perdeu 21 centímetros Em 2021 ele perdeu 1 metro e 2 centímetros Em 2022 e até o presente momento está ganhando 7 centímetros E os outros após? Vamos ver agora aqui o após de ano Em 2020 ele fechou o ano positivo com 3 metros e 45 centímetros Em 2021 ele fechou o negativo com 80 centímetros Em 2022 até o presente momento está ganhando 3 metros e 40 centímetros O açude Araras está faltando para sangrar 31 centímetros Beleza? Show de bola e aqui foram atualizações do açude Araras Tom Aventuras Família Sobre Rodas Tom Aventuras Família Sobre Rodas Tom Aventuras Família Sobre Rodas